Você já se apresenta. Prontinho, meu irmão. É com você, Antônio Carlos. Ok, Dimas, Daniel, todos, boa tarde. Sou Antônio Carlos, sou executivo Enterprise aqui de Barra do Cora do Maranhão. Eu tenho dois rápidos relatos para falar aqui. Primeiro, eu estou tomando óleo de abacate e também fazendo uso top. Eu estou passando óleo de abacate na minha área afetada pela calvície e também passando o bonimite. E estou tendo um resultado que já está sendo notado pelas outras pessoas. Meu cabelo está evoluindo, está crescendo, nascendo novos frios e logo, logo acredito que já vou fazer um vídeo mostrando antes e depois. Outra situação, segunda-feira agora, eu fui diagnosticado positivamente com Covid. E devido a eu estar usando os produtos da Bonifica com uma boa imunidade, eu só senti um mal-estar no domingo. Passei sentir febre e uma indisposição no domingo. Aí, a minha esposa também foi acometida do Covid, mas teve um caso mais grave que o meu. E um dos produtos que a médica que atendeu ela, passou para ela, foi esse aqui, o acetilcisteína. que tem a mesma composição do nosso Inspire. Então, se você está tomando o Inspire de forma preventiva, é bom tomar, porque você já fica sabendo que ele combate a Covid. E se você ainda não começou a tomar, que passe a tomar de forma preventiva para melhorar a imunidade. Sensacional, sensacional. Ninguém aplaude, pessoal. Ninguém aplaude, pessoal. Olha só, que incrível, hein? Parabéns, Antônio Carlos. Parabéns, gratidão aí, viu? Por compartilhar com a gente. E aprendemos aí mais coisas novas, funcionalidades dos produtos. Dá para você repetir o que você está fazendo com o óleo de abacate? Exatamente. Como ela é de silicone, além de tomar a cápsula pela manhã, à noite, antes de dormir, eu pego a cápsula, abro ela e coloco no meu cabelo. Passo o óleo na minha parte calva. E estou tendo um bom resultado. rapaz, vou fazer isso, viu? Estou carequinha já. Obrigado, Antônio Carlos, por compartilhar. Vamos lá, irmão Benedito, vamos fazer isso também? O irmão Benedito não precisa, né? Top demais. Gente, é isso. Eu quero parabenizar o Antônio Carlos. Obrigado por compartilhar. Gratidão, Daniel, por ter despertado esse leão para contar esse testemunho extraordinário. e nós vamos compartilhar aqui a nossa tela para dar início à nossa apresentação da oportunidade, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma apresentação resumida aqui, mas com informações valiosas sobre os nossos produtos, sobre a nossa empresa, sobre os nossos produtos e sobre a oportunidade de negócio, tá bom? Então, não sei se nós temos algum convidado ou convidada que está aqui na sala. Se você tiver, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Também pode ser que alguém vá assistir depois da gravação, da mesma forma, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aí à nossa apresentação da oportunidade de negócio bonífica. Para quem não me conhece, meu nome é Dimas Pacheco, estou como diamante expert, digo estou porque é nível passageiro, nós estamos todos aqui em uma caminhada, o nosso local aqui, todos nós que estamos aqui, estamos em busca de buscar o presidencial. Aliás, eu quero fazer essa pergunta aqui agora, na sala, para todas as pessoas que já são membros, que já fazem parte da família bonífica. Quem aqui está em busca do presidencial? Pode comentar, pode abrir o teu áudio e falar. Eu estou em busca do presidencial. Opa, olha aí, quem foi? Eu estou em busca, sim. Eu também estou em busca. Olha que bom. Maravilha, maravilha. Obrigado a todos, parabéns por isso, é isso mesmo, todos nós precisamos olhar lá para o topo. Nós estamos em um negócio, em uma oportunidade de negócio, em que ela tem uma caminhada, ela tem uma jornada lá para o futuro. Então, nós iniciamos, eu digo, eu e a minha esposa, nós iniciamos esse negócio no ano de 2023. Em fevereiro de 2023, nós já estávamos em uma outra empresa e esse negócio tem mudado a nossa vida. Também, eu, assim como muitos de vocês, iniciei esse negócio pelo produto. Eu buscava um produto que viesse a solucionar um problema que aconteceu no meu joelho por uma pancada e eu fui agraciado por Deus, por conhecer a Bonifica, porque além de resolver o meu problema do joelho, essa empresa, esse projeto, resolveu os meus problemas financeiros. Pessoal, é algo extraordinário, o que você tem em suas mãos, o que Bonifica, ela oferece como oportunidade, algo já mais visto no mercado. Digo isso com toda a convicção e com toda a tranquilidade, já faço parte desse mercado de marketing de relacionamento, há mais de 25 anos. A última empresa, que eu tive o prazer de trabalhar junto com o nosso irmão Daniel Andrade, que aqui está conosco, trabalhei por quase sete anos. Eu imaginava que eu conhecia a empresa, eu imaginava que eu conhecia um projeto bom, só que depois que eu tive acesso à Bonifica, eu vim entender o que é realmente uma empresa que tem foco na base. e hoje nós vamos apresentar para você, para você convidado, para você que já é consultor, consultora, tenha essa apresentação como um modelo de treinamento, para você aprender como faz. E você que é convidado, olha como uma visão de um negócio que vai mudar a sua vida, tá bom? Então, Bonifica é o nome da nossa empresa, saúde física e financeira para transformar sua vida. Isso que vai acontecer, assim como a nossa vida foi transformada, eu tenho certeza que a sua vida também será transformada. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas você não precisa responder. Você consegue viver, você consegue viver bem, viajar, curtir a família, trabalhar, ganhar dinheiro sem saúde? Certamente não, ninguém consegue. Então, precisa nem perguntar, porque nós já sabemos a resposta, não é? E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma definição do que é você ter saúde. Gozar de saúde significa não padecer de enfermidades, estar em harmonia consigo mesmo e com o meio. Qual o meio? O meio em que você vive. isso foi em 1947. Olha quantos anos já faz que a Organização Mundial de Saúde, ela já tem essa convicção. A Organização Mundial de Saúde, ela definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas ausência de doença. Muitas das vezes, existem pessoas que às vezes não sentem nada no seu corpo. Ele até fisicamente está bem, mas e aí, mentalmente, ele está saudável? E a tua vida, como é que está? Então, ele tem alguma doença atrelada a ele, mesmo com a ausência de dores. E a Bonifica, ela vem para te proporcionar isso. Nós somos uma empresa que fabrica produtos para a saúde, ou seja, a sua saúde física, promover qualidade de vida, quem não tem qualidade de vida, não tem saúde, bem-estar e motivação. Talvez você tenha ausência de dor, mas é uma pessoa motivada, você vive em um meio de pessoas motivadas, assim como essas que estão aqui agora, essa comunidade, o pertencimento, você irá pertencer a uma comunidade de pessoas que estará impulsionando você para o crescimento em todas as áreas da sua vida. e nós ainda temos um negócio que também gera excelente saúde financeira. Todos nós estamos em busca disso. E você, convidado, convidada, irá alcançar agora também a tua saúde financeira e a tua saúde física. E a Bonifica, ela está fundamentada dentro de pilares, pilares esses que edificam a empresa para que você possa ter segurança ao construir esse negócio. Nós estamos falando de uma empresa que nós vamos investir o nosso tempo, a nossa energia e nós precisamos entender quem são as pessoas que estão por trás desse negócio. Nós não vamos nos associar a qualquer pessoa. Nós estamos falando aqui do senhor Durvalino Ricardo, um empresário muito bem sucedido da cidade de Goiânia, proprietário de seis grandes fábricas, polo industrial. Esses fundadores são empresários industriais bem sucedidos com conhecimento e equipe de gestão. O senhor Durvalino já vem da terceira geração de fabricante de produtos naturais. Há 28 anos vem produzindo fabricação própria. São seis grandes indústrias. Não há um negocinho de fundo de quintal. E você que já é empreendedor, você que está olhando esse negócio, será que realmente eu posso acreditar? Meu irmão, minha irmã, meu líder, vá visitar a empresa, vá até a sede, vá conhecer o polo industrial que está sendo construído, onde vai ter a parte das indústrias com uma construção gigantesca. Estivemos lá, Daniel Andrade, que está aqui, estivemos juntos conhecendo o polo industrial. O dia que você estiver em Goiânia, você vai conhecer algo jamais visto na indústria do multinível, onde uma empresa que saiu de uma sede pequena, uma sede de 40 metros, há três anos atrás, quando foi iniciado, para hoje estar em uma instalação com mais de 1.200 metros quadrados, uma estrutura com equipamentos modernos, onde um negócio começou com duas pessoas apenas, era o presidente Mike Orno junto com a diretora Bruna. Hoje, estamos falando de uma estrutura pronta com mais de 50 colaboradores. Até o meu momento? Então, a equipe de TV, eu vou fechar um áudio que está aqui, pessoal, se vocês puderem me ajudar. para não ficar ruído na nossa gravação, tá bom? Vou fechar aqui, depois do final, aí vocês abrem, tá bom? Então, nós estamos falando de um negócio já estruturado, um negócio que você vai construir para a vida. Não é mais uma empresa que vai aventurar para ver se vai dar certo. Não, Bonifica, ela tem uma total visão de futuro. Nós podemos dizer com muito orgulho, somos uma empresa multinacional. ontem mesmo fizemos cadastro de pessoas nos Estados Unidos, já estamos duplicando uma equipe nos Estados Unidos através de Bonifica, já estamos duplicando equipes na Europa, já chegamos na Angola, já estamos em toda a América Latina e você está sendo convidado, convidada a fazer parte deste grande empreendimento, essa gigante silenciosa, essa gigante laranja chamada Bonifica. como eu já falei, são fábricas próprias, total controle de qualidade, preço, produção e logística. Nós não estamos aqui para falar de um negócio que vai terceirizar um produto, pode até terceirizar um ou outro, porque faz parte de uma demanda, de um grande portfólio. Nós estamos aqui para te falar de uma empresa que tem total controle de qualidade, que tem o seu próprio centro de desenvolvimento de novos produtos, com farmacêuticos responsáveis, com engenheiros de alimentos, tudo preparado, tudo próprio da empresa. Nós estamos aqui para falar do melhor portfólio de produtos da história. Nós não estamos aqui para comentar para você de um produto apenas chamado produto estrela, como é falado em todas as empresas de multinível. Nós estamos aqui para te falar que nós temos a constelação que todos os nossos produtos são únicos e exclusivos e que geram resultados e que a cada dia é uma nova descoberta. Olha o que nós ouvimos aqui hoje do grande líder Antônio, um produto que foi desenvolvido uma cápsula para a gente consumir ozonizada de abacate, está ajudando ele a regenerar o cabelo. Eu nem imaginava que o produto fosse fazer isso. E faz, porque são produtos únicos e exclusivos da Bonifica, testados e aprovados. O quarto pilar é plano de negócio. O nosso plano é sustentável, é inteligente. o que gera resultados financeiros e detalhe focado na base. Quem é base? Os novos, as pessoas que estão iniciando agora. Você é a pessoa mais importante para a empresa. Você é a pessoa mais importante para a liderança. E esse plano foi desenhado, fundamentado em você, para que você tenha crescimento, para que você tenha resultados, ganhos financeiros, não somente na saúde. E você tendo ganhos financeiros, você vai tendo motivação, você vai indicar outras pessoas e a empresa vai crescer. A empresa também quer crescer, ela quer expandir, mas para isso existem esses fundamentos que você está ouvindo aqui. O quinto pilar é o potencial de mercado. Como eu já falei, Bonifica Mundi, vários países já receberam produtos Bonifica e você vai nos auxiliar, você vai fazer parte dessa expansão internacional. se prepare para que você cresça muito. Capacitação é o sexto pilar. Sistema de treinamento eficaz que gera retenção, motivação, qualificação e resultados. Temos a nossa própria plataforma de treinamento, a Orange, onde você irá ser capacitado. Fora isso, a liderança, a nossa equipe é uma das que mais preocupa com treinamento, com apresentação, a que mais pega na mão do novinho, a que mais a nossa equipe está comprometida. Então, seja muito bem-vindo conosco aqui. Seja bem-vindo a essa equipe extraordinária. Nós queremos te preparar para você avançar. Você não estará sozinho. E Bonifica já tem o seu próprio sistema de treinamento chamado Orange, que a cada dia existe uma melhoria dentro da plataforma, onde você vai aprender os conceitos do multinível, os conceitos da duplicação, você irá aprender sobre produtos para você ter um negócio 100% automatizado. O sétimo pilar é preço. Não adianta ter produtos de excelência, não adianta ter produtos que resolvem problemas, sendo que a maioria das pessoas não podem ter o produto, não podem ter acesso ao produto. Bonifica, ela tem um slogan, saúde e bem-estar pelas famílias da terra. E não são todas as famílias da terra que tem condições favoráveis para comprar produtos caros. E bonifica, ela tem um preço acessível a todas as pessoas. Tudo que eu estou falando aqui está fundamentado nesse slogan. Saúde e bem-estar pelas famílias da terra. Oitavo pilar é ética, princípios éticos, que norteiam o nosso negócio com código de conduta, lisura e transparência empresarial. o nono pilar é posicionamento geográfico, centro logístico no coração do Brasil. Está em Goiânia, todos os dias saindo ônibus, caminhões, aviões, carretas, e mandam para a contânia, lá para os portos, para que você tenha logística integrada. Mais de 350 franquias espalhadas pelo Brasil todo para te atender, para apoiar você e a sua equipe. Bonifica é isso, Bonifica é estruturada, Bonifica está pronta, só aguardando você com a sua decisão. Geradores de doenças, o que são isso? O que são geradores de doenças? O que mais gera doença na atualidade? Poluição, todos nós sofremos com poluição. Por mais que você mora na zona rural, algum tipo de poluição chega. Quem mora nos grandes centros, poluição por carros, por escapamentos, por indústrias, por fábricas e por tantas coisas? O ar que respiramos é poluído. Produtos químicos, nenhum de nós está livre de produtos químicos. Todos nós precisamos um momento ou outro ter acesso, ter contato com o produto químico. Acabei de fazer uma pintura aqui. Tem química aqui nessas tintas. Então, estou respirando agora isso. Não tem como se livrar. Álcool e fumo é um outro problema. Até no vídeo de apresentação da empresa mostra e fala se você às vezes não fuma, mas em algum momento você vai respirar, alguém está fumando próximo de você, outros são viciados no álcool, precisa consumir álcool por vício, por dependência. Então, tudo isso causa doenças, estilo de vida, sedentarismo, má alimentação. As pessoas alimentam não para ter uma suplementação, para ter mais saúde, mas sim para matar a fome. E não é isso que, não é para isso que nós precisamos alimentar, nós precisamos nos alimentar para ter uma vida melhor, para suplementação e saúde através da alimentação. Infelizmente, o nosso solo está pobre, os nossos rios já estão poluídos. Não é assim que funciona? O mundo, perdão, o mundo do fast food, a correria, o lanche rápido, não é assim que funciona? Todos os dias nós alimentamos mal, mas hoje você está sendo convidada para conhecer algo jamais visto. Pessoas estressadas, isso também causa doenças, sedentarismo, vive com controle na mão, controle da televisão, controle do portão, carro automático, não é assim que funciona? Não é assim que as pessoas estão vivendo? Na frente do Netflix, todos os dias assistindo série, comendo fast food, comendo lanche, pizza, engordando, enchendo, se inchando todo. E também os fatores psicológicos, às vezes por um problema ou outro, no relacionamento, na vida, no trabalho, a falta de dinheiro, o boleto, a fatura do cartão de crédito, problema com o filho na escola, tantos problemas que vêm afetando as pessoas e elas vão tendo problemas psicológicos, trânsito, trabalho demais. E hoje nós estamos aqui para falar sobre essas coisas, não para te colocar medo, mas para abrir a tua mente, te dar um choque de realidade e você entender que é necessário você buscar saúde. Porque sem saúde você não trabalha, sem saúde você não produz riqueza, sem saúde você não faz atividade física, sem saúde você não curte sua família, sem saúde você não aproveita os seus amigos, sem saúde você não viaja. e aliás, quem já participa das nossas apresentações sabe que nesse momento que eu estou nessa tela é a tela que eu gosto demais, porque eu quero te incentivar a fazer isso agora, tomar água. Eu quero te motivar a tomar mais água, porque somente de você tomar mais água você já vai melhorar um pouco a tua saúde. Eu digo um pouco, pelo menos 50% do que já está. eu quero que se tudo que eu falei aqui e tudo que você vai ver aqui como apresentação de negócio, se você pegar a partir de hoje o hábito de tomar água, eu já vou ficar realizado mesmo que nós não tenhamos uma parceria comercial, porque eu sei que eu fui útil na tua vida por alguma coisa. Isso para mim já vai ser um legado. Então, eu quero te motivar a partir de agora começar a consumir água na quantidade correta, consumir água de boa qualidade e incentive as pessoas que estão ao teu redor a consumir água. Sabe por que eu estou falando isso? Isso, como eu disse, nós somos uma comunidade do bem-estar. Nós somos pessoas que promovemos saúde, promovemos qualidade de vida. Então, vá tomar água, tá bom? Pegue água, consuma água e você vai melhorar a tua saúde. Doenças graves no Brasil e no mundo, doenças cardiovasculares. Ontem eu estava lendo uma matéria. Vocês sabiam que em 2023 morreram 300 mil pessoas no Brasil com doenças cardiovasculares? A mídia não contou isso para nós. Não contamos. A gente não viu essas informações, mas se você der um Google, você vai ter essa mesma informação. 300 mil pessoas morreram. Nesse momento, agora, tem pessoas morrendo com doenças cardiovasculares. E nós temos aqui produtos para auxiliar essas pessoas, para prevenção. Nós temos produtos que vão auxiliar pessoas a melhorar a tua saúde, melhorar do seu coração. câncer. O câncer está matando gente. Eu trabalho em uma organização no tradicional há 15 anos, que é o Hospital de Câncer de Barretos. E o que a gente vê de gente chegando, pessoas novas, crianças, meia-idade, velhos, com essa doença terrível, pessoal. É triste. Aquelas alas imensas com criancinhas. Por que isso está acontecendo? Por que acontecem essas coisas, essas calamidades na saúde? Tudo vem pela má alimentação. Não é tudo, mas uma boa parte vem pela má alimentação, vem pelas químicas, vem pelo alcoolismo, vem pelo fumo, vem pela falta de tomar água e vem por outros assuntos que nós não citamos aqui nessa apresentação. Essas respiratórias matam pessoas. que a gente viu, todos nós que estamos aqui, presenciamos, há três anos atrás, quantas pessoas vão ser enfadas às suas vidas por falta de oxigênio. Quanto que nós poderíamos ter ajudado pessoas se a gente tivesse acesso ao que nós temos hoje na Bonífica, há dez anos atrás, poderia ter evitado, porque iria fortalecer o teu sistema imunológico, iria ter mais saúde, mais qualidade de vida, não é assim? Então, hoje, nós temos ferramentas para ajudar as pessoas, nós temos ferramentas para auxiliar pessoas a terem mais saúde, mais qualidade de vida, prevenção, através da prevenção, diabetes e doenças endocrínicas e metabólicas. Está matando pessoas. Doenças associadas ao fígado e ao aparelho digestivo está matando pessoas. E tem outras doenças que estão matando muito e não estão aqui nessa tela, porque não cabe aqui. Não cabe. São muitas as enfermidades, mas aqui estão as que mais estão matando. e nós temos aqui produtos de qualidade. Nós estamos aqui com produtos, como eu já falei, não é um produto estrela, é uma constelação. Cada produto desse, ele foi produzido com muita pesquisa, com muita busca por resultado e foi alcançado o resultado. Então, tudo que você ouvir sobre esses produtos é real. Não tem exagero. São fórmulas exclusivas, autocontrole de qualidade, princípios ativos puros, testados cientificamente, aprovados por todos os órgãos governamentais. Ok? Então, você, meu convidado, convidada, você consultor que está por aqui, você líder, você está com o melhor portfólio de produtos naturais do mundo. Eu quero falar um pouco sobre alguns produtos, não falarei sobre todos, porque nós não vamos ter esse tempo, mas eu quero te incentivar a olhar para a tela agora e observa esse produto Medida Única Chá. Esse produto, ele deve ser o primeiro produto consumido por todos nós. E se você está como consultor na Bonifico, eu quero chamar a tua atenção. olha para a tela, se já faz alguns dias que você iniciou, alguns meses que você iniciou, ah, eu iniciei, mas já faz pelo menos seis meses, está na hora de tomar de novo Medida Única se você não está tomando. Porque de tempos em tempo nós temos que fazer o nosso detox para manter o nosso organismo limpinho. Cuidar da nossa saúde é fundamental, mas começa pela limpeza intestinal. Medida Única Chá, ele vai fazer a limpeza difícil, ele vai tirar toda a toxina de dentro do nosso organismo e vai jogar fora. Eu gosto muito de citar, eu vou repetir isso sempre, o nosso organismo como um sifão de uma pia que sempre fica lotado de sujeira. Não é assim que funciona? Nós não vamos lá tirar para lavar o sifão, senão vai entupir a pia? É desse jeito que funciona. Todos os dias nós tomamos banho, cuidamos do cabelo, fica tudo cheiroso, bonito, com perfume, é gostoso viver bem. Mas e por dentro de nós? Como será que está? Você sabia que o nosso organismo pode acumular até 9 kg de fezes e isso pode proliferar, pode causar tumores, pode causar doenças, pode te dar sonolência, pode te dar manchas na pele, pode dar queda de cabelo, pode te dar tantas coisas porque o intestino está sujo. então começa consumindo chá medida única e consumindo água. Mas como que faz para tomar esse chá? Você vai preparar um litro de água, vai ferver um litro de água, vai colocar uma colherzinha desse conteúdo medida única chá e você vai fazer na infusão e vai tomar esse litro durante o dia todo. São 5 copos de 200 ml e vai fazer esse mesmo processo, repetir de 5 a 7 dias. aí daqui a uma semana você vai vir aqui contar o seu depoimento. Mas não é só isso, chá medida única também proporciona emagrecimento. Você está com roupas no guarda-roupa que não te servem mais? Então, vai servir. Você está com aqueles quilos a mais, quer emagrecer, já tentou de tudo para tentar emagrecer e não deu? Seja bem-vindo à Bonifica, agora você emagrece. Ok? Mas eu vou falar mais sobre isso já já. temos o nosso chá Folhas da Terra que, inclusive, olha, tem uma aqui do meu lado, na minha mesa. Esse chá é incrível. Primeiro ele vem como uma parte diurética, ele vai ajudar a proteger o nosso rim. Ah, eu quero te lembrar antes de prosseguir que aqui nós não comentamos, nós não falamos de remédio, nós não trabalhamos com remédio. Os nossos produtos são os suplementos alimentares que melhoram a tua saúde. Nós não trabalhamos com cura, nós não somos médicos, ok? Mas os nossos produtos ajudam, auxiliam, tá bom? Então, o chá Medida Única vai auxiliar o teu rim a funcionar melhor. Ele é diurético. Chá Medida Única ajuda você a regularizar o intestino preso. Chá Medida Única ajuda você a regularizar a pressão arterial. Chá Medida Única ajuda pessoas que têm prisão de ventre, até crônica. Ele vai te ajudar a perder um chá Folhas da Terra. Ele vai te ajudar. Então, o chá Folhas da Terra é um produto extraordinário. Bonifica também lançou o Gota Laranja para emagrecimento. Gota Laranja Moro está um sucesso. Um chá preparado em gotas. Você vai consumir 20 gotas ao dia e você vai emagrecer com saúde. Quem você conhece que está acima do peso? Amargo Max chá líquido para te auxiliar na má digestão. Conhece alguém que come a macarronada e já começa a passar mal? Começa a dar aquela azia, aquela queimação? Pois então, ajuda essa pessoa e até mesmo as pessoas ajudar a eliminar a gordura do fígado através do chá Amargo Max. Temos uma linha de bebidas funcionais incrível, pessoal. Temos aqui os nossos shakes. São quatro sabores. no campo, na férias, em bolo, na férias, churos. Se tiver com o áudio aberto, por favor, fecha a panela. E não? E os nossos shakes... A minha shake é da rabinha com a cita, não. A minha cabeça está acima do chá. Vamos conversar com ela. Aí quando eu corto você pede eu acho que a panela. Os nossos shakes, pessoal, eles... Existe um diferencial nos nossos shakes. Porque eles contêm 10 minerais, contêm 12 vitaminas e 20 gramas de proteínas. Esse é o shake mais completo do mercado. Esse shake ele é simplesmente delicioso e cremoso. Para quem não sabe como preparar, você vai pegar a medida, né, que vem aqui já na embalagem, vai pegar a quantidade correta, vai colocar no liquidificador, vai colocar na menor rotação, mesmo com água, ele vai ficar hiper cremoso. Ok? Hiper cremoso. Você vai colocar em uma taça bonita, porque esse produto merece uma boa apresentação. Esse alimento merece uma boa apresentação. Eu garanto para você que se você colocar esse alimento, se você colocar essa bebida funcional, os nossos shakes, você fazer ele da forma que eu estou te explicando, bem cremoso, colocar em uma taça e você apresentar para uma pessoa, para ele fazer uma degustação, você vai vender demais, você vende muito. Agora, apresente o produto, tá bom? Não vai tomar o shake, não vai colocar o shake para apresentar em uma caneca, não, é numa taça, ele merece, tá bom? Esse produto merece apresentação, todos merecem, né? Café oriental, é um café que foi desenvolvido para ajudar pessoas a que tenham diabetes, foi pensado especificamente nisso. Por que, Dimas? ele contém na sua composição a polpa do caroço de açaí, o que foi já cientificamente comprovado que auxilia a baixar a diabetes. Além disso, ele contém piscilho na composição, erva mate, piscilho é uma fibra alimentar, ajuda a regularizar o intestino, também absorver açúcares e gorduras, erva mate proporciona mais de 190 princípios ativos, é diurética também, então, além de você controlar diabetes, pode auxiliar no emagrecimento. E aí, tem pessoas que perguntam para mim, Dimas, o Coffee Oriental, ele é um café que eu posso servir para as visitas? Eu digo, não, esse é um café para você servir para você, para a sua família, para a saúde, para promover saúde na sua casa. Ele é ruim de tomar, Dimas? Não, não é isso que eu estou dizendo, ele é para a saúde, ok? É para a saúde, não é para servir para a visita. Agora, se você deseja ganhar dinheiro tomando café, segura essa dica, capucine. O nosso capucine é extremamente saboroso, extremamente delicioso. Então, o que você vai fazer agora? Você vai anotar para você não esquecer, no próximo pedido, você consultor bonífica, você vai adquirir um capucine bonífica, tá bom? O capucine, o nosso coffee. E aí, você vai fazer assim, você vai convidar um amigo ou uma amiga para ir tomar um café na sua casa. Você vai servir dois cafés, um para você e um para ele. Vira essa embalagem para o lado dele e toma o café. Brinda com ele, esse momento. Ele vai olhar para essa lata e ele não vai aguentar a curiosidade e vai perguntar, eu não conheço essa marca bonífica, onde você comprou esse café, onde eu compro, qual foi o mercado? Essa vai ser a pergunta. E aí, meu amigo, minha amiga, você consultor, você vai começar a falar de toda a linha de produtos bonífica, promovendo saúde e ajudando mais um amigo, ajudando mais uma família a ter saúde e qualidade de vida através de um produto que é o nosso café, capucine. Viu como que é fácil desenvolver esse negócio? Já fica aí a dica, tá bom? Para você começar já a promover negócio tomando café. Temos uma linha incrível de encapsulados, suplementos alimentares, uma abordagem holística para o bem-estar, medida única cápsula, agora vamos falar de emagrecimento, junto com o chá medida única, que nós já falamos que ajuda a desintoxicar, mas também ajuda a emagrecer. Com esse kit, você vai consumir, esse produto vai eliminar de 2 a 8 quilos por mês. Cápsula medida única, ela te dá saciedade, cápsula medida única, ela ajuda na queima de gordura, ajuda também na absorção do açúcar dos alimentos e é um produto incrível, com cromo, com espirulina, com piscílio na composição e é um produto maravilhoso. Eternize colágeno, não tem como falar de emagrecimento se não falar de colágeno. Eternize colágeno é o mais completo do mercado, contém ácido hialurônico na composição. O que é ácido hialurônico? Vai ajudar a melhorar a pele, vai ajudar nas cartilagens. MSM, o que é? É essa tecnologia, ela trabalha para levar, distribuir colágeno por todo o teu corpo, onde necessita de colágeno, vai transportar colágeno, mas além disso, ajuda na lubrificação e regeneração de cartilagens. Temos o colágeno do tipo 2, que vai auxiliar juntas, vai auxiliar articulações. Então, você vai tratar de dentro para fora e de fora para dentro também. vai melhorar a pele, a aparência da tua pele vai melhorar, o teu cabelo vai fortalecer, as tuas unhas vai fortalecer e a tua pele vai ficar linda, lindo. Temos ainda o Coens 10, que dispensa comentários desse produto. Vamos falar de um benefício desse produto, que nós citamos ali quando nós estamos falando das doenças. esse produto, ele é um dos produtos que vai ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares. Lembra que eu falei que morreu mais de 300 mil pessoas em 2023, aqui no Brasil, com doença cardiovascular? Então, o Coens 10, junto com óleo de abacate, ozonizate, que também tem ômega 3, vai auxiliar na prevenção, pessoal. Nós estamos falando para prevenir, e pessoas estão morrendo. Vamos prevenir. É melhor prevenir do que remediar depois. Então, vamos tomar no processo preventivo. Ok? Tem muitos outros benefícios do Coens 10, mas a gente não tem esse tempo aqui. Abacate ozonizado, então dispensa comentários. Óleo de abacate ozonizado, só por ser ozonizado, são mais de 236 benefícios para a sua saúde. Quem você conhece que acorda a noite toda para fazer xixi? Pois é, foi porque a próstata aumentou, estava faltando lá suplementação. O óleo de abacate ozonizado vai levar a suplementação e vai auxiliar essa pessoa a regularizar. Diabetes descontrolada vai auxiliar, entre vários outros benefícios, mais mulher, um suplemento que foi desenvolvido pensando nelas para dar vitalidade, para regularizar o hormônio, para regularizar o fluxo menstrual, para aumentar a libido. Quem você conhece que precisa? Sabiam que o Mais Mulher contém iodo na composição e o iodo auxilia até mesmo no controle da tireoide? Pessoal, conecte-se no treinamento, tá bom? Na plataforma, você precisa se conectar para você aprender muito sobre bonífica. a bonífica é muito mais do que nós olhamos. Alfa homem, produto voltado para eles, para ter mais vitalidade, assim como existe o Mais Mulher para elas, existe o alfa para os homens. Vai te dar energia, vai te dar disposição e ainda vai aumentar. Muitas vezes mais, vai ajudar no tratamento da difusão erétil. Olha que incrível. São centenas de áudios que nós recebemos, até engraçados, de homens que consomam o alfa com resultado e é incrível. A gente vê as pessoas felizes contando suas histórias e obtendo resultado consumindo o produto. Bonivita, esse produto dispensa comentários. Esse foi o produto que me trouxe para o negócio. Se não fosse por Bonivita, nenhum de nós, pelo menos eu acredito, que não estaria nesse momento aqui agora. Porque Bonivita, ele trabalha diretamente nas juntas, nas articulações, um suplemento alimentar que traz aquilo que falta para eu ter juntas e articulações saudáveis, juntas com cartilagens funcionando, lubrificadas, colagem do tipo 2, vitamina D, magnésio. Três dias resolveu o meu problema, pessoal. Foram só três cápsulas. Não gosto muito de falar de tempo, mas é importante que em mim funcionou assim. O problema do joelho, que nem dobrava o meu joelho, nem conseguia dirigir mais e Deus preparou de eu conhecer esse produto na internet e me deu esse resultado incrível. Quem você conhece que precisa desse produto? Quem você conhece que está sofrendo ali, às vezes, com dores articulares, com dores de coluna, fibromagia? Não é remédio, pessoal, é suplemento, mas vai ajudar demais, pessoal. vai ajudar a melhorar, ok? Não dispensa o tratamento dos médicos, de forma alguma, pessoal. Não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui de alimentos, suplementos naturais, para complementação. Lembra que nós comentamos, as pessoas estão comendo só para matar a fome, não estão recebendo suplementação? E aqui nós trabalhamos é com suplementação, tá bom? O Inspire, ouvimos o depoimento aí do Antônio, com o Inspire. Gente, esse produto é extraordinário, ele foi desenvolvido para prevenção de doenças degenerativas, incluindo a COVID-19, eu digo incluindo porque ele é um dos benefícios. A COVID-19 é uma das doenças degenerativas, existem outras, por exemplo, ele é um antioxidante poderoso, previne contra câncer. Ele também pode auxiliar a aumentar a fertilidade. esse produto, ele é um produto que é incrível, ele ajuda na respiração, pulmão, quem você conhece não consegue respirar. Eu sempre digo, pessoal, e você, eu quero te incentivar a pensar dessa forma, se você tem acesso aos produtos bonífica, e você sabe que uma pessoa está sofrendo, por falta de uma vitamina, de um mineral, por falta de uma suplementação, e você tem essa ferramenta em suas mãos, você conhece, se você não fala, está omitindo socorro. Conte só para todo mundo o que você tem. Temos ainda os nossos óleos, transforme sua saúde, o poder dos óleos para um viver pleno. Seiva Nebson, óleo essencial de óleo de copaíba e canela, anti-inflamatório natural. Bonimite, menta piperita, vai auxiliar na respiração, aquela rinite, sinusite, e tantos outros benefícios que você vai receber imediato ao inalar, ao consumir esse produto, ao usar esse produto. Calme Live, calmante natural, a base de capim e limão, produto incrível, fora da curva. Quem você conhece que não dorme bem à noite, quem você conhece que é estressado, que é nervoso, então, esse produto vai auxiliar. Maxozônio, meu irmão, minha irmã, esse produto é incrível. Maxozônio, ele é um dos produtos que mais recebe depoimentos, é ferimento, pessoas que tinham ferimento que não cicatrizavam por nada, e aí começou a fazer o uso do Maxozônio e o resultado começa a aparecer regenerando ali, cicatrizando novamente aquelas feridas, às vezes há tantos anos sofrendo, tentando curativo, queimaduras, picada de inseto, cabelo, tantas coisas. Melatonina, hormônio natural do sono, quem você conhece que não dorme bem à noite, às vezes sofre com insônia, não tem produtividade, às vezes até consome produto para emagrecimento e por falta de dormir bem, não emagrece, aí ela fica ansiosa, aí você tem aqui melatonina, você tem Calme Live, aí você tem os produtos para emagrecimento, olha aí, um grande negócio para você escolher e trabalhar com gestão de peso. Nós estamos aqui para falar de negócio. o nosso negócio é um negócio de compra e venda, ok? Repete comigo, repete comigo, compra e venda, compra e venda, o nosso negócio é isso, nós compramos produtos e vendemos produtos, ok? Esse é o nosso modelo de negócio, compra e venda. Temos aqui também perfumaria fina, os melhores perfumes com fragrâncias maravilhosas, as melhores fragrâncias do mercado, estamos aqui com uma tabela olfativa incrível, que nós temos aqui 50 ml de perfume por 120 reais a preço de cliente final. Temos uma linha tecnológica de produtos magnéticos com infravermelho longo, dispensa comentário, pulseiras, paunilhas, cinta modeladoras, colete para reparar a postura, tudo com a mesma tecnologia, quem você conhece aí que sofre com labirintite, tem problema com flexibilidade, às vezes, olha que pulseira bonita, olha isso, olha que incrível, courino, se eu falasse para você que essa pulseira custasse 500 reais, você iria achar que era barato, porque ela é uma joia, só que não, você vai pagar só 75 reais e vai vender por 150, olha que coisa mais linda, aí você tem aqui a de silicone, que você vai pagar 35 e vender por 70, tem preço acessível, ok? E vai ajudar pessoas. E aí, esses produtos, eles são maravilhosos, foram selecionados para que nós pudéssemos usar, primeiramente, consumir os produtos, melhorar a nossa saúde, melhorar a saúde da nossa família, dos nossos amigos, e nós temos um plano de carreira que vai melhorar a nossa saúde financeira. A minha saúde financeira está melhorando muito, ela vai chegar a ser maior ainda, mas já está melhorando muito. E aí, eu quero dizer para vocês, a primeira forma de ganho na bonífica que existe, anote, e a partir de hoje tenha isso como convicção, não é o dinheiro, a primeira forma de ganho que você tem na bonífica é a saúde, porque nós promovemos saúde. Então, essa é a primeira forma de ganho, você vai comprar com 50% de desconto para consumir, essa é a primeira forma de ganho. A segunda forma de ganho é a pontuação. Todos os produtos que você comprar para consumir ou revender vai pontuar para você, desde que você indique mais duas pessoas. Por quê? Você está diante de uma oportunidade de fazer o bem para as pessoas. E a bonífica ela tem uma política, se foi bom para você, vamos indicar para os outros. Então, você vai indicar a bonífica através de um link personalizado somente seu para duas pessoas para ter direito a pontuação pessoal. Então, todas as suas compras pessoais que você fizer vai gerar essa pontuação. O único requisito é esse, tenha duas pessoas diretas e faça uma compra mínima de pelo menos R$ 120,00 no preço de custo com 50% de desconto. Ok? Então, você já tem aqui a segunda forma de ganho. A terceira forma de ganho, eu já falei aqui da forma de ganho que você terá ao consumir o produto, você tem forma de ganho na sua pontuação e agora na venda. Você vende os produtos bonífica para o mercado, que nem todo mundo é empreendedor assim como você, nem todo mundo é visionário como você é, mas você pode vender e ter 100% de lucro. Você vendendo só dois bonivitas ao dia, o teu ganho mensal será de R$ 3 mil. É isso mesmo. Se você vender quatro bonivitas por dia, o teu ganho mensal será de R$ 6 mil por mês. Tá bom para você? Tá bom se o produto funcionar eu arrebento. Então use, criatura, use o produto e você vai ver que o produto funciona, ok? E aí você tem aqui mais uma forma de ganho que é o Unilevel. Você vai estar indicando pessoas formando a tua própria organização. Lembra que você indicou duas pessoas para você ter direito aos seus pontos pessoais? Agora, essas mesmas pessoas vão fazer compras para consumir ou para revender tudo que elas comprarem pelo resto da vida, você recebe 5% da sua primeira geração. O que é geração? Quem você indica é o teu filho empresarial. Quem ele indica é o teu neto. Quem o teu neto indica é o teu bisneto. Isso vai em 14 gerações de profundidade, sendo 5% no primeiro nível, primeira geração, 5% no segundo, 4,5% no terceiro, 4% no quarto e vai até 14 gerações. A empresa bonífica pega 24,75% do valor real do produto, não é ponto, e ela distribui em 14 gerações. Somente até aqui, se nós estivéssemos somente até aqui em plano de negócio para a gente vender produtos, para a gente usar produtos com 50% de desconto, para a gente indicar pessoas, ganhar na indicação, ganhar na pontuação para a graduação, somente até aqui, vendendo, por exemplo, 4 Bonivita por dia, 6 mil por mês e ganhando na indicação das compras das pessoas, já daria um grande negócio. Se você começar a fazer cálculo, se você falar, não, eu não vou indicar só 2, eu vou indicar 10, 12, 20, eu vou indicar mais, começa a fazer cálculo e você vai ver o quanto que esse negócio paga. Só que tem um detalhe, você que é do mercado de multinível, deixa eu te contar algo, olha para a tela, isso, olha para a tela, olha só, você não precisa graduar a nada para você receber bonificação aqui em 14 níveis. Se você tiver só um indicado, somente um indicado direto, seu, e essa pessoa indicou uma outra pessoa, e essa outra pessoa, ela é muito atirada, ela conhece muita gente e ela arrebenta, não é? É o Cássio na vida, é o Daniel Andrade na vida, é o Arildo Neiva na vida, essa pessoa cadastra só todo mundo. Você recebe em 14 níveis de profundidade sem qualificar nada. Pessoal, presta atenção, tem empresas aí no mercado, o que elas fazem? para você receber lá em 3, 4 níveis, elas colocam uma trava, você tem que ser ouro para você receber em 4 níveis, agora você está em 4 níveis, você tem que ser agora diamante para você receber em 8 níveis. E aqui na bonífica, não, pessoal, não, você está iniciando hoje, é consultor, fez a sua primeira compra, já destravou para você tudo, vai participar dessa forma de ganho aqui completa, nos 14 níveis de profundidade, preste atenção, é destravado, sem pegadinhas, sem travas, e ainda tem compressão dinâmica. O que é que você precisa para usufruir? Aquela mesma compra de R$ 120,00 para você usufruir desse benefício todo, pessoal. Que incrível, que negócio extraordinário. E ainda você tem um acelerador 30D, o que é isso, Dimas? O que é acelerador 30D? Presta atenção, hoje é dia 24 de janeiro, você vai começar hoje porque eu sei, vai tomar a tua decisão porque a tua saúde não espera. E aí você vai começar a indicar pessoas porque o produto vai trazer ação no teu organismo. Toda compra que você fizer vai gerar pontuação, desde que você indique os dois. Indicou pessoas, todas essas compras vão gerar pontuação. Tudo que somar até o último dia do mês de janeiro não vai gerar pontuação, vai somar ainda a fevereiro inteiro. No último dia do mês de fevereiro vai zerar, só que você vai graduar. Toda pontuação ela acumula por dois meses consecutivos. O reaproveitamento de pontuação é isso. Exclusivo para a base. Quem aqui é base? Quem ainda não qualificou a diamante? Eu gostaria que você olhasse para essa tela com muito amor, com muito orgulho e falasse assim, a Bonifica pensa em mim. A Bonifica pensa em mim. Por que isso? A Bonifica olha para você, para você crescer, para você avançar. E ainda temos o bônus PIN para você se qualificar e ganhar mais dinheiro através da graduação. Bonifica não é uma empresa que vai te dar um cruzeiro no final do ano. Pode até acontecer de ter alguma promoção, como está previsto para ter. mas a premiação normal ela é mensal. Só que preste atenção, você que já fez multinível algum dia, qualquer nível que você esteve, você sabe que a premiação normalmente é para o top leader, é para o diamante, é para o duplo diamante, o triplo, o imperial. Normalmente, não é assim que funciona? É um cruzeiro, é um carro, às vezes aquele carro vem até com um carneiro para pagar e as empresas não contam. bonifica ela te premia de R$ 100 até R$ 250 mil desde o seu primeiro PIN. Pessoal, olha para a tela, preste atenção diante desse negócio que você está, preste atenção em que oportunidade é essa. Eu fico empolgado, fico motivado ao mostrar esse plano porque eu fico com vontade de sair contando para todo mundo. Primeiro PIN é R$ 100 de prêmio. Dimas é R$ 100, é R$ 100, mas você não ganhava nada, ninguém nunca te premiou, agora você vai ser premiado por R$ 100. Só que não é um R$ 100 que você vai pegar uma única vez, são 10 vezes dentro do período de qualificação desde que você requalifica, você está antecipando e requalificando. Dimas, o que eu preciso fazer para ter esse prêmio de R$ 100? Empreendedor, 950 pontos, aquela mesma pontuação dessas compras aqui de 14 níveis, todas as pessoas que você indicou, elas indicou outras pessoas, foram comprando em 14 níveis de profundidade, vai somar a pontuação, R$ 2,50 vai valer um ponto, juntou 950 pontos, dentro dos dois meses, pronto, parabéns, você é empreendedor, é reconhecido mundialmente como empreendedor e ainda recebe um prêmio de R$ 100, podendo requalificar e antecipar de novo, mas nossa equipe, nosso grupo, nós não aconselhamos você a ficar antecipando, nós aconselhamos você a olhar lá para o topo, lá para o presidente, R$ 250 mil, e para isso, você precisa galgar na escadinha, querer ir para o segundo fim, e para isso acontecer, se você antecipar, vai atrasar o teu processo, então o que você faz? Deixa acumular, seguindo a nossa orientação, porque com 2.450 pontos, você vai ser graduado a sênior, e ao invés de ter prêmio de R$ 100, passa até de R$ 200, a empresa te reconhece como o maior líder agora, como um consultor maior, e aí, você deixou acumular dentro do período, se qualificou, por 7.250 pontos, se qualificou expert, R$ 700 é o prêmio, Interpriser, 14.750 pontos, o prêmio é de R$ 13 mil, é de R$ 1.300, agora, pensa comigo, R$ 1.300, de prêmio para você, você já recebeu o dinheiro na venda do produto, comprou com 50% de desconto, melhorou a tua saúde, vendeu o produto, indicou pessoas, recebeu o dinheiro, ganhou no linear, em 14 níveis, e agora está sendo premiado, mais uma vez, Diamante, 27.500 pontos, o prêmio é de R$ 4 mil, Diamante Expert, 60.000 pontos, o prêmio é de R$ 12 mil, Diamante Global, 120.000 pontos, o prêmio é de R$ 24 mil, Empresarial Diamond, 247.500 pontos, o prêmio é de R$ 34 mil, Temos aqui ainda, Imperial Bonifique, 495.000 pontos, o prêmio é de R$ 60 mil, depois nós temos ainda, o Majestic, onde você vai ter um prêmio de R$ 130 mil, ao se qualificar, e presidencial, com R$ 250 mil de prêmio. Agora, eu digo para você, muita gente, ao assistir essa apresentação, ela fala, cara, isso é difícil para caramba, deixa eu te contar algo, aqui na nossa linha ascendente, nós temos o Arildo Neiva, que ele já é Imperial Bonifique, ele já pega esses R$ 60 mil, ele já faz esse prêmio de R$ 60 mil, ok? Já tem um grande ganho lá no Linear, já tem um ganho extraordinário, é o número 1. O nosso patrocinador, o meu patrocinador, que é nossa linha ascendente, de todos nós aqui, Cássio Marcondes, já está como Imperial Bonifique, já pega o prêmio de R$ 34 mil, nós já temos diversos diamantes globais, inclusive o Daniel Andrade, que já pegou esse prêmio de R$ 24 mil, nós somos diversos diamantes expert, que pegamos o prêmio de R$ 12 mil, já estou no terceiro mês consecutivo, já me qualifiquei esse mês, já estou buscando uma nova meta, já está acontecendo, temos dezenas, quase 100 diamantes na empresa, fazendo o prêmio de R$ 4 mil, temos centenas de interprisers, pegando o prêmio de R$ 1.300, temos centenas de experts, pegando o prêmio de R$ 700, temos milhares e milhares de pessoas, como empreendedor e sênior, pegando de R$ 200 e de R$ 100. para você vai funcionar, você só precisa de uma coisa, acreditar e fazer, acreditar e fazer, é só isso, acredita e faz, faz o que você aprende aqui nos treinamentos, e você irá alcançar todos os seus resultados. E para finalizar, eu vou aqui já partir direto para o investimento desse negócio, é só uma gota de atitude, porque esse negócio, você não precisa começar com kit top, tem kit top aqui? Tem, é claro que tem, tem kit até de R$ 825, só que você não precisa, comece com o menor kit, R$ 72, e uma gota de atitude, R$ 72, e um sonho ardente, R$ 72, e uma vontade de vencer, R$ 72, e uma vontade de ajudar as pessoas a melhorar a saúde delas. R$ 72, é o investimento que você vai ter, vai levar três produtos para casa, pode ser que varie os produtos, pode ser que no momento que você vai adquirir, você receba um encapsulado, um spyder, por exemplo, pode mudar, pode não ser o produto que eu estou mostrando aqui, é ilustrativo. Quero te lembrar que você irá levar para casa R$ 144,50 em produtos, e você, então, tem acesso a toda essa oportunidade que nós apresentamos aqui. Então, essa foi a nossa apresentação, estamos há uma hora aqui conversando, quero parabenizar cada um de vocês que aqui estão, vou parar nesse momento aqui a gravação, e vou liberar para as perguntas, tá bom? Todos que tiverem aí perguntas, fiquem à vontade. Tchau, 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 tchau.